Dois segredos para você conquistar ele, para você conquistar o homem da sua vida. Eu vou te passar a técnica do visível e do invisível. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor, um relacionamento nos seus termos. Saí agora de uma mentoria com as minhas alunas do Método Mave, estava com a turma 12, inclusive estou abrindo a turma 13, o link aqui em descrição está aqui embaixo. Eu quero te falar um assunto que rolou. A gente estava estudando sedução mais a fundo, olha, no Método Mave a gente vai, ora a gente olha para dentro, ora a gente olha para fora. Porque esse é um planeta dual, dentro e fora, cima, baixo, esquerda, direita, direita, esquerda, dependendo de como você está vendo isso. E eu estava, a gente estava falando sobre as seis necessidades humanas, eu tenho uma série especial no canal sobre as seis necessidades humanas, do Tony Robbins, mas eu quero falar sobre duas. Quais são as seis necessidades humanas? Vamos lá. Necessidade de segurança, conexão, significância, variedade, são quatro. Agora faltam duas para completar seis, né? Quais são as duas últimas? Crescimento e contribuição. Crescimento e contribuição são necessidades espirituais. Agora que começa a ficar quente essa parada. São necessidades espirituais. Então, o que a gente estava falando? Vamos inverter essa pirâmide. Vamos começar olhando para essas duas necessidades, crescimento e contribuição. E esse é o segredo para você conquistar aquele cara, conquistar qualquer relacionamento. Do que eu estou falando sobre isso? Vamos lá, ver se faz sentido. Se liga só. Olha só. Crescimento. O que eu entendo sobre crescimento é a gente está aqui para crescer, para se desenvolver, para evoluir. Afinal de contas, esse planeta é uma escola e é um hospital. Então, se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está crescendo, não está morrendo. Crescendo com o que te aconteceu, crescendo, saltando. Você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Você está melhor. Você está melhor. Você está evoluindo. Então, se você não está crescendo, você está morrendo. Literalmente. Deixa seu dinheiro lá debaixo do colchão. Se ele não está crescendo, ele está morrendo. Porque a inflação vai comer o dinheiro. Se seu corpo não está em movimento, ele está atrofiando. Então, se você não está crescendo, você está morrendo. Está entendendo essa parada? Então, crescimento vai fazer você conquistar aquele homem. Por quê? Por quê? Por quê? Se liga. Crescimento é espiritual. Nós temos essa necessidade humana de crescer. Ok. Se eu estou me desenvolvendo, antes de ter um relacionamento, eu preciso ter uma vida. É um princípio. É um ensinamento do método MAV. Antes de eu ter um relacionamento, eu preciso ter uma vida. Então, cresça. Se desenvolva. Quem você vai ser daqui a um ano, dois anos, três anos? Onde é que você vai crescer? Você está cuidando do seu corpo, mente e alma? Você está evoluindo essa tríade? Você está melhor do que você era há um mês atrás? Ou você está degringolando? Você está diminuindo? Porque se você não é uma personagem atraente, um personagem atraente é ter uma vida, saber quais são seus valores, saber onde você está olhando. E isso faz você crescer. O que você tem feito está congruente? Está criando pontes até onde eu quero estar, onde eu quero chegar? Ou você está construindo muros? O que é muros? Ficar de preguiça, não fazer nada. Entende essa parada? Crescimento é espiritual. Você está crescendo? Não, Ítalo, não. Entenda uma coisa. Um homem não é o seu objetivo de vida. Um homem é consequência do seu crescimento como mulher. Quanto melhor, quanto mais forte você fica, melhores os homens que vão passar pela sua vida. Porque você vai dar basta para os homens ruins, para os caras que só querem sacanagem, para os caras que não querem algo sério. Está entendendo onde eu estou falando? Então, crescimento é espiritual. E crescimento vai te ajudar a viver essa vida de alto valor. Porque o homem não é o destino. O homem é só um companheiro de jornada. Entenda isso. Crescimento é espiritual. A segunda, o segundo item que vai fazer você conquistar ele, então você está crescendo, está se desenvolvendo. Você evoluiu. Exemplo, eu evoluí. Eu não sou o Ítalo de dois anos atrás. Há dois anos atrás, eu era um Ítalo. Há um ano atrás, eu era um Ítalo. Há mais ou menos um ano, eu venho trazendo o viés dessa... Vieses novos de relacionamento. Vocês conseguem ver o meu crescimento como pessoa? E sabe quando é que eu vou parar de fazer isso? Nunca. Porque se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Entende? Há quatro anos atrás, eu não sabia o que era filosofia estoica, por exemplo. Então, conheci o estoicismo. Olha, eu já cresci. Então, quem me conhecia há oito anos atrás, não sabia o Ítalo que sou hoje. Saca? E você está crescendo, está evoluindo em todos os pilares da sua vida? Porque se você não está crescendo, você está morrendo. E antes de querer ter um relacionamento, tem uma vida. Ok. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a contribuição. Contribuição também é espiritual. Eu vou falar como e o que isso tem a ver com conquistar aquele cara. Só que agora eu tenho um recado para você. E agora eu tenho um recado. Para você que quer viver um relacionamento de alto valor, nos seus termos, construir uma vida de alto valor, estão abertas as inscrições para a minha turma nova do Método Mave. Para você se inscrever, clica no link que está aqui embaixo e garanta a sua vaga. As inscrições, veja bem, estão abertas por só alguns dias. E para essa turma, você vai receber um presente. Eu vou mentorar você. Eu vou acompanhar essa turma por 17 encontros de mentoria em grupo. Já pensou? Se você quer me ter como mentor, eu vou acompanhar você. Essa é a turma Mave. E mais, você vai ganhar vários bônus inéditos. Clique aqui nesse link para saber tudo o que você vai receber, a garantia incondicional, os bônus e a minha mentoria para essa turma do Método Mave. Para você escrever uma nova história na sua vida, na sua vida como um todo e na sua vida amorosa. Aguarda, guarda esse dia, que esse dia é o dia da sua decisão, onde tudo vai mudar. Se inscreva agora para a turma do Método Mave e as inscrições vão ficar abertas só por alguns dias. Então, não bobeia, não dá mole. Garanta a sua vaga agora. E aí, garantiu a sua vaga? Lembrando que as inscrições vão até sexta-feira. Então, se haja logo, se inscreva na nova turma do Método Mave, a turma 13. E agora, vamos falar de contribuição. Contribuição é o que eu tenho para oferecer o outro. Porque a lei é a seguinte, é dar e receber, não receber e dar. Dar e receber. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo em proporção. Agora, tem uma regra. Se eu dou manipulando as leis, se eu dou falando, vou doar para receber, bom, já está errado. Porque eu estou no sentimento de escassez, eu estou manipulando, eu estou barganhando. Não funciona. Se eu dou e sinto que estou sendo prejudicado quando eu dou, por exemplo, eu estou fazendo isso tudo, tudo, tudo e não ganho nada, eu me dou por essa família, eu me dou por essa pessoa. Então, você está cortando da própria pele. Então, se no ato de doar eu me sinto prejudicado, então o presente não foi dado. Essa é a lei. Dar e receber. Dar com alegria. Dar com gratidão. Está entendendo como é que funciona essa parada? Pois bem. Doar é oferecer algo a alguém. Então, alguém só vai querer estar comigo, um homem só vai querer estar comigo, se eu doar algo de interessante para a vida dele. E lembra quais são as necessidades humanas? O que aquele cara deve querer? O que será? Ué, são seis necessidades. Vamos falar das quatro necessidades humanas? Segurança. Digamos que um cara foi traído e ele vem com essa história, olha, não consigo me entregar, fui traído. O que ele quer de você? Ele quer segurança. Ele quer confiança. Agora, cuidado, né? É dar e receber. Não é dar, 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 dar. Porque doar muito, doar muito, nesse viés é um ato de desespero. Nossa, eu quero tanto que você me aceite, eu quero tanto que você me ame, olha, eu estou com você, eu estou com você. É dar e tomar, é dar e receber, tá bom? Não sei se vai entender isso, mas é muito importante. É dar e receber. Então, se eu só dou, 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 eu estou secando, né? Porque eu preciso receber, sacou? Então, o ser humano tem quatro necessidades. Segurança, conexão. Tem pessoas que, sei lá, estão há anos sem se conectar com alguém, sem alguém olhar para ele e falar, nossa, eu estou te vendo. Eu entendo o que você quer. É legal o que você faz. Qual é a sua história de vida? As pessoas só querem, ah, eu sou assim, eu sou assim. Tem até uma brincadeira que dizem, né? Alguém está na rua e fala, olha, qual o seu signo? Ah, meu signo é Ares. O outro, ah, meu signo é Touro. Ah, que legal. Eu sou assim, assim. Então, ele pergunta o signo só para falar o signo dele, para ficar falando dele. Entende essa parada? Então, as pessoas não querem mais, não estão se conectando mais com outras. Ou então, qual é a necessidade dele? A significância? Há quanto tempo que essa pessoa não tem alguém que apoie os sonhos dela? Que está lá. E, será que é variedade? Aquele homem, aquela mulher ficou tanto tempo, tanto tempo fazendo as mesmas coisas, que caiu nessa mesmice, e ela sente variedade. Ela quer experimentar variedade. E a paixão ama a novidade. Então, eu só vou conseguir entender isso se eu estiver atento nessa contribuição. E contribuição é o espiritual. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas eu preciso estar atenta, aberta e receptiva para receber. Como é que eu recebo? A sua energia ao doar diz muito. Se você doa com desespero, se você doa querendo manipular, se você doa achando que está perdendo, Ah, eu estou fazendo de tudo para recuperar esse casamento, esse namoro, esse romance, esse cara. Eu faço de tudo, eu dou, dou, dou. Então, se você está te doendo isso, o presente não foi dado. Isso é invisível, tá? Isso é espiritual. Será que você me entende? Relacionamento, agora eu vou entrar no outro viés. Relacionamento é um jogo de três pilares. E são os três pilares que o método Mavi usa. Relacionamento é um jogo mental, você com você. Relacionamento é um jogo psicológico. Vamos usar armas psicológicas. Então, ó, exemplo, eu preciso saber o que ele quer para eu entregar isso a ele. Armas psicológicas. Relacionamento é um jogo espiritual. O visível é o reflexo do invisível. Você me entende nessa parada? Você me entende? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Senta o dedo nesse like aqui agora. E tem um botão vermelho, bum, se inscreve no canal. Clica nesse botão vermelho, do lado tem um sino. Bum, toca esse sino, badala esse link para você chegar, para você me ajudar a chegar aos 2 milhões de inscritas no YouTube. Você vai fazer parte disso. E olha só, sabe o que você tem que fazer agora? Duas tarefas. A primeira tarefa é clicar aqui no botão compartilhar. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Copia esse link. Se esse vídeo fez sentido, compartilha para três amigas suas no WhatsApp. E agora, talvez isso mude a vida dela nesse exato momento. Faz isso agora. E se você fizer assim que você fizer, sua segunda missão é me procurar no Instagram. Arroba Italo Ventura. Lá eu posto meu dia a dia com a minha família, os meus dois filhos, o Bento, a céu, minha esposa é linda. Lá eu mostro conteúdo inédito, que você não vai ver aqui. Conteúdo que complementa, conteúdo diferente. Eu faço live, enquete, respondo caixinha de perguntas. Então me segue agora, arroba Italo Ventura. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.